Boa tarde! Agora em maio tem inscrição pro Enem, viu? Em novembro as provas! E hoje aqui vamos aprender Pernambuquês! Não cai no Enem não, é? Mas serve pra vida! E pra entender o que Júlio do Náutico quis dizer ontem pra Matheus Vital do Cruzeiro quando quis trocar de camisa com ele depois da lapada que o Timba deu na raposa. Solta, meu editor! Jogo de iniciativa do Cruzeiro, contra-ataque do Náutico. Você é uma perna do c... Perna do c... Expressão que traduz arrogância, desprezo, descortesia, empáfia. Outro exemplo pra entender o sentido. Bruna Grifal vai ganhar o BBB? Não vai, porque ela é uma perna do c... Continua. Oxe! Oxe! Interjeição, maneira de demonstrar surpresa, espanto, negação com determinado assunto. Solta aí. Bateu do c... Você é uma perna do c... Repetiu, pra realçar a importância da expressão oral. Vai. Solução. Empolgado o quê? Empolgado. O mesmo que tá se achando, jura que pode tudo. Exemplo. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Tá empolgado. E o significado da última coisa foi... Solta na íntegra aí, meu diretor. Vai tomar no seu c... É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.